Fala Manavara, eu estou aqui em uma cobertura no condomínio Smile Park das Flores, cobertura duplex com 3 quartos sendo 2 suítes, lavabo, 2 vagas, está para locação Estamos aqui na cobertura do Smile Flores, cobertura duplex com 120 metros quadrados armários, bastante armário aqui na área da cozinha Nós temos duas salas, temos esta varanda embaixo Aqui seria a sala de jantar e a sala de estar com o lavabo Vejam o lavabo, mais um ângulo da sala de estar Aqui é a suíte do piso inferior Está toda pintada, tem armários Aqui você tem o banheiro da suíte do piso inferior Em seguida eu vou mostrar para vocês o piso superior Aqui nós temos a suíte principal, que está escuro aqui porque queimou esta lâmpada O banheiro da suíte principal, olha aqui com armários toda aclimatizada O banheiro social para atender a churrasqueira e este dormitório Então aqui em cima do seio vai ter dois dormitórios, sendo um suíte Todos com armários e climatizado E agora esta área muito bacana que é o terraço descoberto com churrasqueira a carvão Uma bancada e a vista aqui de parte da cidade Ventilada, olha a cidade aí que não acaba mais Então você tem interesse em alugar Aqui nós temos ponto estratégico Você tem saída para a Avenida Newton Lins, ali para a área da Newton Lins Tor 4 e Maxi Teixeira Então está bem servido Para melhores informações, ter contato no WhatsApp ou via direct E aí E aí E aí E aí